E aí galera, aqui é o Guerra, eu vou fazer um review pra vocês aqui de um pedal do D-Dualist e vou explicar pra vocês como é feita a regulagem dele, como que ele funciona especificamente e algumas curiosidades desse pedal. Espero que vocês curtam e valeu! Essa aqui é a versão D4, é uma versão que é o Single ou o Double, é uma opção que você tem. Eles tem versões simples do pedal, tem versão pedal duplo, que é só um pedal com um batedor e o outro pedal com outro batedor, que é o pedal duplo básico. Eles tem o pedal triplo também, que seria este aqui, com o extensor pra ligar o outro terceiro pedal. Então, aqui tem três pedais e o outro aciona um pedal e esse aqui teria a função igual a este e teria mais um pedal aqui pra acionar o outro pé, então seria um triple. Neste caso aqui é o D4, o Double, e esse aqui, o material dele não é de aço, ele tem uma... parece que é um poliuretano ou um material, um acabamento bacana, dá pra dar uma olhada. Ele é leve pelo tamanho dele, eu achei que ia ser mais pesado, geralmente os pedais desse tamanho tem um peso muito maior, ele é tecnicamente leve, né, vamos dar uma olhada aqui. Aham, a bandeirinha do Reino Unido aqui, eles tem lojas específicas que vendem eles lá, e tem nos Estados Unidos também, aqui tem um logozinho do Doublelift aqui, opa, beleza. Então, eu vou demonstrar pra vocês ele na batera, mas primeiro, só pra vocês saberem, né, ele funciona com esses dois ajustes aqui, esse aqui no lado direito, esse no lado esquerdo, esse aqui, o batedor, quando esse aqui é acionado, né, esse lado daqui, esse aqui é acionado, ele funciona o Single, e se você solta ele aqui, ele funciona o Double. O que ele faz pra funcionar? Você pode olhar que quando eu aperto aqui, ele sobe um gatilho aqui embaixo, que faz segurar esse pedal, então ele não fica tensionado, né, então quando você aciona esse pedal aqui, ele vai e vai puxar somente essa fita, você pode notar que uma fita é pra frente, outra fita é pra trás, então isso que faz ele funcionar os dois com um acionamento só de pedal. Então, você solta aqui, tensionou a fita que fica atrás, e aí na frente ela já fica mesmo tensionada, por isso que funciona os dois, né. Então, gente, continuando aqui, esse pedal, ele tá em torno de 500 dólares, mais o valor de frete, se for trazer mais um para o Brasil, você sabe que vai ter um custo de 60% de imposto, se for taxado e tudo mais, mas muita gente fala que é um pedal preguiçoso, vamos dizer, porque ele funciona o duplo um pé só, mas na verdade ele não funciona igual um pedal duplo, ele tem uma, vamos dizer, uma dinâmica diferente para você tocar, é, ele, ele, o pedal ele bate e volta quando o pé sobe, você pode ver aqui, ó, quando você pisa pra, pra bater, ou pro batedor normal, o outro volta, quando você solta ele vai bater, então é a ideia dele, é fazer isso aqui, né, então não é igual um pedal duplo, é, é outra dinâmica de pedal, você vai ter que se acostumar, né, se pegar um pedal deste, mas vale muito a pena pra, pra você não ficar carregando sempre um pedal duplo, se você, é, sai muito pra show, tem que levar muita ferragem, então, quem, quem tem muito show pra trocar, sabe que, um pedal só que substitui um duplo, ele facilita muito, você não tem que levar mais um case, vamos dizer assim, então, ah, bom, esses aqui são de ajustes, ah, você pode dar uma olhada aqui a chave Allen, esse aqui é o padrão dele, tem mais ajustes aqui do outro lado também, ah, esse é o padrão de ajuste, e, você tem uma regulagem da fita aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem aqui, você pode colocar a fita mais acima ou mais abaixo, e, bom, no mais é só isto, você pode desmontá-lo, ah, tem os, ah, toda a estrutura dele aqui embaixo na sapata, você pode tirar os parafusos e desmontar, então, vamos colocar ali na batera pra gente ver como é que ele vai se comportar, como é que funciona, aí eu mostro pra vocês o acionamento desses dois ajustes aqui, pro single e pro duplo, beleza? E aí, gente, ah, então, vamos lá, o pedal tá aqui montado na batera, vocês podem ver que ele tá firme já, vou acionar aqui o single, beleza? Vamos lá, esse aqui é o single, tem um, ah, com uma sapata dele também, ele tem um pedal um pouco mais leve, e fica bacana pra tocar, aqui aciona o single, né, como eu tinha passado pra você, aqui o outro pedal que eu tô tocando, Vamos lá, vamos lá, vou tocar um, você vai a qualquer ritmo aqui, pra vocês poderem ver como fica aplicando, né, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, galera, valeu pro teste de tiro até agora, isso aí foi o review do pedal, espero que vocês tenham gostado, vou colocar mais reviews de alguns outros produtos que eu uso, E aí, espero que vocês dêem um like no vídeo aí, compartilhem com seus amigos, eu não vi muito review desse pedal aqui em português, eu vi muita gente postando ele, dando algumas referências que ele tem e tudo mais, todos em inglês, então eu achei que foi bacana esse vídeo, então espero que vocês tenham curtido também, valeu, até mais, fui! E aí E aí E aí E aí E aí